Salve galera, eu sou Thiago Pugliesi, estamos aqui para mais um treinão. Dessa vez eu escolhi treino de membros superiores com trabalho de abdominal. É uma combinação que dá muito certo, que eu gosto muito, muito boa, muito legal. Para todos os esportes que você usa muito membros superiores, você precisa ter esse desenvolvimento de força de membros superiores, precisa ter trabalho de abdômen, e eu resolvi fazer um treino bem forte, bem intenso, que contemple todas essas habilidades. O segundo bloco são três séries de oito flexões diamante, a flexão diamante é aquela que a gente posiciona as mãos mais fechadinhas e desce na linha do peito, bem fechado, uma ação bem forte de ombro e tríceps. Depois a gente vai fazer a pranchinha toque no ombro, mais um exercício de estabilidade, isométrica, que você vai trabalhar bastante o fortalecimento dessa musculatura de core e membros superiores também, isometria é sempre muito boa. E a gente vai fazer o oblíquo com os dois braços e os dois joelhos, os dois cotovelos e os dois joelhos estendidos, no qual a mão vai encontrar no pé oposto. Doze repetições para cada lado. Perfeito, terminamos o segundo bloco, naquele mesmo esquema se precisar dar um intervalinho. Segundo bloco é difícil. Vamos lá, primeira flexãozinha canivete, hein? Oito repetições, segura aí. Oito. O mexinho é toque no ombro. Doze repetições, pega muito. Primeira série, segundo round. Segundo bloco, né? Bruta sequência, pessoal. Pissãozinha diamante. Oito. 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 Difícil. Oito, desculpa, devem nunca falar. Oito. Oito. Vamos lá. Terceiro ritmo, count do segundo bloco, galera. O campo já sentindo dificuldade, pedindo arrego. Oito. O que está acontecendo aqui comigo, galera? Meu abdômen está sofrendo até mais do que a musculatura superior. Esse oblíquo aqui está sofrido demais para fazer, porque as ativações em frente, a própria flexão de braço, já tem muita ação abdominal, então ele não para de trabalhar um minuto. Por isso se torna tão forte. Doce. Bolezinha ou não? Sentiu a dificuldade, né, pessoal? É isso. Galera, essa é a parte 2 do programa de membros superiores, que saiu para vocês na última segunda-feira. Na próxima segunda-feira, a parte 3 vai estar no ar. Fica ligado aí, ativa o sininho para você ficar ligado em tudo que está pintando aí para vocês no YouTube, em todas as minhas plataformas. Tamo junto. Tchau. Tchau.